O que é o problema do primeiro grau? Um professor escreve quatro números consecutivos em um quadro e, em seguida, ele apaga um desses números e avisa que a soma dos outros três que sobraram é igual a 67 e pergunta qual foi o número que ele apagou. Então, a gente escreve aqui os quatro números consecutivos. 2x mais 3. Números consecutivos são aqueles seguidos, que vem um depois do outro. Então, por isso, a gente representa o primeiro como x, o segundo x mais 1, o terceiro x mais 2, o quarto x mais 3. Aí, ele apagou um desses números e a soma foi 67. Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar aqui os quatro números. Mais x mais 2, mais x mais 3. Aí, ele tirou um número que eu não sei qual é. A gente sabe que é ou é x, ou é x mais 1, ou é x mais 2, ou é x mais 3. O que a gente faz? A gente vai colocar aqui o número que ele tirou como sendo x mais a. E isso vai dar igual a 67. E o a, ele pode ser ou zero, aí daria o x. O a pode ser 1, aí vai dar o x mais 1. O a pode ser 2, aí é x mais 2. O a pode ser 3, aí seria o x mais 3. Então, o a é igual a zero, um, dois, três. Vai ser uma dessas possibilidades aí. Então, agora, somando, fica bem fácil, né? 1x com mais 1x, com mais 1x, com mais 1x, dá 4x. 4x. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Agora, aqui, o que a gente faz? Tem o menos na frente. A gente troca o sinal de dentro. Menos x menos a, igual a 67. Agora, 4x menos 1x, 3x. Né? Esses 4 juntam com esse x. E o 6 vai pra lá, vai ficar 67 menos 6. Que é igual a 61. E esse menos a vai pra lá com mais a. Tá certo? Repetido aqui, ó. 4x menos 1x. Aí, deu 3x. O 67 aqui, a gente passou o 6 pra lá. 67 menos 6, com 61. E esse menos a foi pra lá com mais a. Pronto. E, professor, mas e agora? Como é que a gente vai saber aí? 3x igual a 61 mais a. Né? Parece estranho. Mas o que a gente tem que raciocinar? É o seguinte, ó. Os números são todos inteiros, né? 3x, todo o número da forma, 3 vezes x, é o número múltiplo de 3. 61 não é múltiplo de 3, ó. Então, o A não pode ser zero, tá certo? Qual o próximo número, depois de 61, que é múltiplo de 3? É o 63. Ó lá. O próximo número múltiplo de 3 é o 63. Então, quanto que falta a 61 pra chegar ao 63? Falta 2, né? O A igual a 2. Aí fica assim, 3x igual a 61 mais 2. 3x igual a 63. 63 dividido por 3 dá 21. Mas o número é x mais A, né? Ou seja, x é igual... Olha lá, que barato, gente. A gente descobriu o valor de A, que tem que ser 2. Onde que eu botei aqui o A2? Botei aqui. Descobriu que o valor de A tem que ser 2. E 3x sendo igual a 63, descobriu o x que é 21. E o número tirado foi x mais A, que é 21 mais 2, que é igual a 23, tá certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que quem gostou, deixe o like, se inscreva no canal. E lembra de ativar o sininho pra poder receber as notificações, porque eu tô gravando vídeo todo dia. Vai lá na opção todos e marca lá, tá certo? E deixa alguma coisa lá no comentário sobre o que achou do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.